Olá galera do Encaitá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Reis e estamos chegando aqui no Curitiba Social Media Esse evento que reúne os monstros do youtuber brasileiro Vamos ver o que toda essa galera acha desse tumulto aqui, vem com a gente Bem velho, tudo ótimo e vocês como tá? Como você tá? Tô ótimo velho Que beleza, que dia bonito Cara, que loucura aquela ali fora velho, como é pra você? É só mulher bonita ainda né, parabéns pra mulherada de Curitiba que tá produzindo uns filhos bem bacana Que isso Você começou, você imaginava que ia chegar a esse ponto, cara? Não, nunca imaginei, eu acho absurdo ainda Tanto é que se você me encontrar no shopping e me parar eu ainda vou ter vergonha de conversar com uma pessoa Eu levo um susto, é sempre um choque pra mim, ainda não me acostumei com isso não Mas ainda bem que tá rendendo né, ainda bem Cara, sempre vai ser bizarro, pra sempre vai ser bizarro Porque eu não sou ator, eu nunca fiz um negócio pela fama ou coisa assim A gente fazia por hobby, são 5 anos fazendo isso daí e eu acho que vamos passar 10 e 20 e eu vou chegar em lugares e as pessoas vão Oh meu Deus, oh Cauê, eu vou continuar falando, mano, o que que tá acontecendo aqui? É muito bizarro Cara, não, chegou, quando o Orkut ainda tava de pé, o Nonsalvo chegou a ter mês que tinha mais visita do que o próprio Orkut Então isso é muito louco né, eu tinha várias comunidades lá e acabei tendo um blog né, pra ter um lugar onde eu pudesse escrever o que eu quisesse Independente de rede social e a gente tava com mais visita do que a própria rede social que originou né Isso é muito louco, mas claro que você não imagina, mesmo porque se você faz um conteúdo querendo bombar, normalmente não dá certo Mas também o que as pessoas se identificam com o que você tá escrevendo, o que você tá falando de uma forma mais natural Velho, você veio de onde? Cara, eu sou de Curitiba, na verdade eu tô morando aqui agora, mas eu sou do Rio, vim pra cá E agora eu fundei um canal com os amigos meus, o canal Chibabô E faço publicidade propagando também E tô adorando estar aqui, porque tipo, você tá vendo uma galera que tá informada, uma galera que tá pensando no futuro Uma galera que tá conectada toda hora Então isso é muito legal, tanto pra parte do entretenimento né, tanto o YouTube, quanto pra vida mesmo Você que tipo, é o estudante de publicidade né, eu acho isso muito legal, eu acho muito da hora isso Então você avalia o Curitiba Social Media como uma grande porta de entrada pra quem tá começando no ramo? Totalmente, não, quem tá começando no ramo de YouTube, no ramo de vlog, cara, você vir aqui, é tipo, você pegar uma gama de informação maneira pra caramba Caramba, caramba E esses eventos como Curitiba Social Media, velho, como que você encara essa aproximação que o público pode ter com você? Ah cara, eu acho isso ótimo, é bom, porque além de você ser conhecido aonde você mora, você também é conhecido O pessoal quer passar Pode passar, pode passar, pode passar Valeu, 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 valeu Tem que pôr essa parte aí também, assim que funciona a ideia é essa Não pode ser também totalmente profissional, tem que ser um pouquinho amador Na verdade, o YouTube quebrou isso, né, velho? Exatamente, exatamente. Tanto é que tem muito programa. Ontem eu tava gravando um negócio de um programa do Comedy Central. E aí eu falei pros caras, mano, vamos fazer um negocinho. Tá, por mais que tenha entrevista séria aqui, no fundo vocês ririam. Porque eu via todo mundo assim, segurando a risada. Rir nessa porra, deixa entrar uma partezinha amador pra mostrar a realidade da gravação. Essa é a ideia. Na verdade, o povo cansou de ver aquela coisinha de novela e tudo mais. Esse você acha que é o segredo? Se não mudar, nunca vai ser diferente. Obviamente, né? Se não mudar, não vai ter nenhum destaque, nunca vai ter uma novidade. E o que rende é novidade. O que é novo, sempre vai marcar. Vai deixar pelo menos uma marquinha ali, ó. O humor é muito pessoal, velho. Então eu falei, o cara gosta ou odeia você. É assim, é caro isso. Então o cara escolhe o que ele quer ver. Isso que eu acho legal. Pra gente tem um canal, tem, beleza, tem. Mas tem um monte de gente que não gosta, gente. Eu sei disso. Mas o cara escolhe o que ele gosta de ver. Então é uma oportunidade de você focar o público. Ah, o cara gosta disso, gosta daquilo. Mas a televisão antes, como ela ficava limitada, só aquilo, o cara tinha um monte de humor que você não conhecia. E aí agora com a internet, acho que a revolução é essa. Você escolher e conhecer o tipo de humor. Galera da Encartage, estamos aqui com o Cássio do Busão Curitiba. Tudo bem, Cássio? Tudo bom, tudo bom, galera. Beleza? Beleza. Cássio, você agora lançou o canal do Cacito, velho. E agora chega nesse evento, toda essa multidão em cima, exatamente desse povo. Que faz blog que nem você fez e bombou. Que faz o YouTube que bomba. Velho, o que você sente quando você vê que tá tão em alta? Tá em alta? Tem muita gente consumindo conteúdo na internet. As coisas tão mudando na nossa sociedade. Em vez de consumir só conteúdo de televisão, o pessoal tá migrando pra várias outras plataformas. Pra Netflix, pra YouTube. Consumindo esse tipo de conteúdo. Eu achei que essa hora seria legal. Eu queria ter feito antes, mas não tinha recursos pra fazer isso. Mas comecei agora a fazer isso aí. Produzir conteúdo audiovisual. E tô gostando bastante. Tô gostando bastante. Além de continuar com o Busão Curitiba, agora fazer algo audiovisual. O que eu queria sempre fazer. Sempre quis fazer isso aí. Cara, você começou fazendo vídeo no YouTube, logo ali do lado do PC. E hoje estão aqui. Curitiba Social Media. Toda essa galera pra ver os YouTubers que faz a cena acontecer. O que você sente referente a isso? Pô, acho muito legal, cara. Poder encontrar todo mundo. Acho legal o Curitiba Social Media. Que é uma das poucas oportunidades no ano onde realmente todo mundo se encontra. E o mais maneiro é que é isso, cara. Não é só a galera do YouTube, não. Tá vindo uma galera de várias outras plataformas agora. E pessoas que eu nem conheço e que são gigantescas, cara. Isso que é o mais bacana. De você poder conhecer coisas que talvez você ainda nem tivesse parado pra prestar atenção. Mas agora estamos aqui com o Waco Day, cara. Beleza? Beleza. Chuá, galera. É um prazer estar aqui. Cara, você começou no YouTube já pensando em ser um grande YouTuber? É, eu acho que acredito que todo mundo que se joga nessa vida de YouTuber quer esse reconhecimento. Quer esse título e quer, tipo, ganhar dinheiro com isso, viver disso, né? Mas eu confesso que eu pensava nisso, mas eu sempre escolhi, assim, tipo, fazer o que eu gosto. Então eu preparava os roteiros, eu escolho o assunto, eu gravo do meu jeito, eu edito do meu jeito. A minha esposa sempre me ajuda dando opiniões também. E esse reconhecimento, esse status de YouTuber, essa coisa de, ai, olha eu aqui, é reconhecimento pelo bom trabalho feito, acredito eu, né? Todo profissional quer reconhecimento daquilo que faz, correto? Exatamente, não importa a profissão. Você quer ser o melhor naquilo e você quer que as pessoas falem, cara, muito bom o seu trabalho, eu gosto do seu trabalho. Então esse feedback pra mim é uma das coisas que mais importam, o dinheiro é uma consequência. O feedback da galera falando, aquele vídeo me ajudou, você falou aquilo e me esclareceu várias dúvidas, pra mim é mais importante. Você é tímido, velho? Não, não, não. Na verdade, se você comparar com a persona lá do Dessa Letra, fica parecendo que eu sou um cara tímido. Eu não sou tímido, porra, eu nunca fui. Eu só sou normal. E se você for querer comparar com o cara lá dos vídeos, realmente fica parecendo, nossa, como ele é quietão, é tímido, é retraído. Não, mano, eu sou normal. Eu só não sou escrachado, eu só não saio gritando na rua, eu não preciso sair de focinheira, porque eu não sou louco daquele jeito, só isso. As pessoas geralmente imaginam que você é louco, chego com você com um pouco de calma, cautela? Sim, sim. Acho legal, a parte boa é isso, eu ainda tenho um pouco de sossego, porque as pessoas ainda tem um pouco de medo, sabe? O PC, coitado do PC, daquele tamanhinho, meu, ele é engolido pelas multidões, entendeu? Então eu ainda tenho um pouco, o pessoal ainda, ó, o Cauê lá, o pessoal não sabe que, na verdade, eu sou todo um babaca. Pois é, e você é muito você, né? Você não tá nem aí pro que o povo pensa, né, cara? O povo se assusta muito, vê você chegando, barbudo, tatuagem na cara, como que é a reação da galera? Assusta bastante, porque o meu estereótipo é agressivo. Barba, tatuagem na cara, corpo tatuado, então muita gente olha assim, fica com medo, mas quando eu começo a falar e fazer brincadeira, a galera fala, Nossa, mas ele é um querido. E realmente, o que eu sou no vídeo, eu sou na vida real, a Ari sabe, ela sempre fala, meu, eu conto umas piadas pra ela, ela dá risada, eu falo, ó, grava isso. Então ela me ajuda nesse ponto, ela é o meu primeiro, ela passa um pente fino, assim. E eu realmente nunca, os personagens que eu já criei e tal, foi bacana, mas eu prefiro ser eu mesmo na câmera. Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Agora estamos aqui com a Alana e Max do canal Alana e Max, tudo bem, galera? Tudo certo. Certo, e aí? Beleza, os caras vieram lá do interior, aqui pra capital, pra participar desse evento. O que vocês acham do Curitiba Social Meter? Bom, primeiramente a gente vai tomar Leite aqui, a gente tem parente aqui, a gente vive bastante aqui na cidade, a gente convive bastante aqui, a gente gosta de passear e tem muitos trabalhos aqui pra gente também. E é o primeiro ano que a gente vem aqui, a gente já tinha ouvido falar antes, mas a gente não imaginava que era um evento tão grande assim, tão proveitoso. Como que você sente, velho, chegar no evento de youtuber, de internet, ver a galera, essa multidão que tá aqui e saber que você é um dos responsáveis por ter transformado tudo isso em viral, cara? Porra, eu fico feliz, né? Às vezes eu não trabalho muito com o YouTube de fato, mas no final das contas a gente que lança muita gente aí, né? Não os vloggers em si, mas a galera que realmente é mais importante que eles, né? Por exemplo, o Forninho da Giovanna, a MC Maiara aqui de Curitiba, enfim, todas essas bizarrices aí que aparecem no Monsalve acabam viralizando depois. E pra quem tá começando no YouTube, cara, qual seria o segredo? Cara, o segredo é fazer porque gosta. Eu não saberia dar nenhuma dica do ponto de vista de negócio, de empreendedorismo, assim, porque o meu negócio é hobby, tá ligado? Se você fizer um negócio que você tá gostando de fazer e der certo legal e se bombar legal, se não bombar, você tá fazendo o que você gosta, cara. Faça como hobby, faça por amor. Acho que sucesso é consequência, tá ligado? Vale a pena você se arriscar um pouco? Não, vale. Eu acho que se você gosta, na verdade, você se arriscar porque você gosta. Se é humor, se é qualquer outra coisa, manda ver, arrebenta aí que, falei, a internet tá aí, eu acho que a internet tá aí pra isso, pra você expor o que você gosta de fazer. Uma maneira fácil e barata, né? De graça, basicamente. E cara, qual é o principal conselho que você dá pra quem tá começando agora a carreira no YouTube? Cara, fazer. Eu acho que não tem muito segredo, cara. Eu não tenho como dizer faz isso que vai dar certo, faz isso que é o caminho. Mas o que eu sinto é que as pessoas têm muito medo. Ficam tipo, ah, eu não tenho a câmera, eu não tenho não sei o quê. Cara, você tem um celular, você tem uma ideia, vai lá e faz. O mais importante é você colocar o negócio pra rolar e evoluir em cima daquilo. Você só consegue evoluir em cima de erros que você já fez. Então, erre pra caralho, que é bom. Eu acho que tem que começar. A partir do momento que você tem uma ideia, você tem que botar ela em prática, senão alguém vai fazer ali, sabe? É uma ideia, não vale, uma ideia nunca vai valer se tá na tua cabeça. Se a ideia, a ideia começa a valer a partir do momento que você tá botando ela em prática, entendeu? Estude, escolha um assunto que você gosta muito, que você tem facilidade de estudar ele, de aprender. Treina na frente do espelho, vai atrás de conhecimento, ET Bilu, vá atrás de conhecimento. E cara, se faça de, faça com muita vontade, de coração. Então agora falando do coração, o segredo é seguir ele. Coração, é seguir o coraçãozinho. Esse é o grande segredo. Queria mandar um beijo. Curtam, compartilhem e... Sigam o canal. Um abraço, galera, do Encartais. Encartais! Eu sou o Ricardo, mas... Eu sou o Ricardo, mas eu sou o Ricardo, e eu mando um abraço pra todo mundo do Encartais, eu e o Jonathan. Valeu. Valeu, galera. Galera aqui do Curitiba Social Media 2015, aqui do Encartais, se inscreva no canal deles, compartilha esse vídeo, e também visite o busãocuritiba.com.br, e o canal do Cassito, só procurar o canal do Cassito no YouTube, e tamo aí, valeu. Encartais, grande abraço pra todos vocês, pra audiência, pra equipe, pra mãe da equipe, pra prima, é todo mundo junto aí. Valeu. Um abraço pra galera do Encartais, Shua Invertida é nóis, CSM 2015. Galera do Encartais aí, muito obrigado aí, por solicitar a entrevista, chamar a gente, fico muito feliz, e um beijo na boca de cada um que está assistindo nesse momento. Galera do Encartais, um abraço pra todos vocês, e quem não é inscrito, se inscreva, agora. Só clicar no botão vermelho aqui, em algum canto, acho que tá aqui embaixo. É nóis. Siga o conselho, mano, vai lá pra tuas meninas que estão te esperando. Até mais, cara. Valeu. É isso aí, galera. Continue acompanhando o Encartais, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo cultural de Curitiba. Até mais.